Bom, primeiro, bom dia para todo mundo que está presente em plenário hoje. Um abraço especial, uma saudação especial às servidoras aposentadas do Estado de Mato Grosso, às professoras, aos professores mobilizados hoje pela votação da PEC 07-2022. E o caminho é exatamente o caminho já exposto aqui. Os membros da CCJ autoconvocarem a Comissão de Constituição e Justiça a aprovar um parecer à PEC e ela vir para plenário para a primeira votação. E nós precisamos de quórum entre os deputados e deputadas estaduais. Nós precisamos de 15 votos para aprovar a PEC, portanto, precisamos de um quórum com uma margem segura para que a PEC possa ser pautada. E eu espero que a gente dê conta de fazer isso hoje, se não, teremos que convocar novamente sessões plenárias ao longo dessa semana, na semana que vem, para assegurarmos a aprovação dessa PEC que corrigirá uma justiça histórica com os servidores aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso, que foi o confisco das suas aposentadorias e pensões, que trouxe tanto sofrimento e sacrifício para 35 mil famílias, ao mesmo tempo em que encheu os cofres do Estado para que o governador utilizasse como conviesse a ele para gastar com o interesse dos muito ricos. Não há mais, nunca houve essa necessidade.